E o Ministério da Saúde orientou as cidades que ainda não atingiram a meta de vacinação contra a poliomielite e sarampo a realizarem mais um dia de mobilização. E hoje é a última oportunidade para os pais que ainda não imunizaram os filhos. Flaviane veio passear no calçadão de Rio Preto e ficou surpresa ao ver a equipe de imunização da saúde. Ela aproveitou a última chance para vacinar o filho Leandro de 4 anos. Muito importante, né? Qual das doenças? Tá demais, né? Então a vacina tem que tomar mesmo. Dói um pouquinho, mas tem que tomar. O Rafael chegou animado para receber as gotinhas. Do que é essa gotinha? Molango. É gostosa? Aham. Então tá bom, você vai tomar. Eu amo! De acordo com o Ministério da Saúde, 3 milhões de crianças ainda não haviam sido vacinadas contra o sarampo e a poliomielite até ontem. Por isso, o prazo da campanha foi estendido até hoje. Em Rio Preto, 3 mil crianças estavam sem a imunização e para facilitar, dois postos volantes foram montados. O objetivo é atingir 95% das crianças que tenham a partir de um ano e menores de cinco anos. Essa é a última oportunidade que os pais de crianças de um a menores de cinco anos têm para vacinar as crianças com as doses de campanha contra a paralisia infantil e o sarampo. Essa dose de reforço da campanha é muito importante para garantir a imunidade, a proteção das crianças contra essas doenças que já estavam eliminadas. E que uma delas, no caso do sarampo, está voltando, né? Então a gente já está com um problema sério em alguns estados, com casos, com óbitos de crianças. Então é muito importante que a gente garanta uma boa cobertura para proteger nossas crianças e evitar a reintrodução dessas doenças na nossa comunidade e as consequências da doença, que são casos graves, inclusive óbitos. Nas cidades da região, como Arassatuba, a meta já foi atingida. Por lá, 96,6% das crianças já foram imunizadas contra o sarampo e a poliomielite. Já em Presidente Prudente, a cobertura vacinal ficou em 72%. Por isso, a campanha foi estendida até hoje. A gente acaba deixando para o último dia mesmo, mas não pode falhar, né? Tem que dar a vacina, é muito importante para as crianças, para a saúde, é uma coisa irreversível, né? As 28 salas de vacinação em Presidente Prudente vão funcionar até às 5 horas da tarde. Já em Rio Preto, os atendimentos no calçadão da cidade vão até às 2 da tarde e a vacinação no Shopping Norte segue até às 5.